Dizem que hoje para alguém estar na moda tem que ter pelo menos um SUV lá na garagem e no apartamento tem que ter um espaço gourmet. Quanto ao espaço gourmet eu não vou dar palpite, quanto ao SUV eu vou dar. Eu sou contra. Você pode comprar o que você bem entender, mas você já viu todo mundo apaixonado com o utilitário esportivo. Seus vizinhos, seus parentes, enfim, metade do mercado hoje tem uma verdadeira paixonite por SUVs. Você quer comprar? Você compra. A minha pergunta é, vale pagar muito mais para ter um SUV? Que vantagem Maria leva? Eu tô falando isso porque o SUV custa mais caro. Aí há quem diga, não, mas ele é mais alto um pouco. É um pouquinho mais alto. Tem alguns que são milímetros mais altos que um sedã. Não vale a pena pagar mais para ter esse carro um pouquinho mais alto. Ele é mais alto, ele perde estabilidade, porque o cinto de gravidade é mais alto. Tem que entrar com todos os recursos de eletrônica para evitar ele capotar, por exemplo. Ele é mais alto, é mais pesado. Se ele é mais pesado, ele consome mais. Ele é mais beberrão, ele emite mais. As emissões dele são mais elevadas. O SUV, sendo maior, ele é mais trambolhão. É mais complicado de você achar uma vaga, de estacionar, de manobrar. E não se esqueça, o SUV sempre tem pneus maiores, mais altos. Vai ver o preço de um jogo de pneu para um SUV é capaz de você se arrepender antes mesmo de pensar em comprar um. Afinal, eu, por exemplo, não trocaria nenhum automóvel, seja ele um hatch, uma perua ou um sedã, por SUV nenhum do mundo. E tenho dito. Está me assistindo aí no Vroom pelo YouTube? Então, não se esqueça de assinar, de cutucar o sininho. Mas saiba que o Vroom está também no Twitter, no Facebook, no Instagram e no portal. Acesse vroom.com.br para ter outros vídeos exclusivos, como este, contando, muitas vezes, a verdade das coisas que não aparece por aí no resto da imprensa. Muito obrigado e até o próximo.